Salve, salve galera, RyzenGaming na área com um vídeo aí pra vocês, seguinte, a gente tá aqui no American Truck, né, na versão beta da 1.40 aí, e galera, esse vídeo é pra tá trazendo pra vocês aí, apresentando esse aqui, ó, saiu aí a versão do mode, né, de mãos no volante aí para o American Truck, tá? Galera, é o seguinte, quem for baixar esse mode, primeira coisa, no vídeo anterior aí desse mode pro ETS2, a galera se confundiu aí, cara, esse mode, ele não precisa de extrair, tá, não tem senha pra extrair, ele vem no formato zip, basta você baixar ele e colocar ele na pasta mode, você põe ele na pasta mode lá do seu ATS, ou quem for baixar a versão pro ETS2 aí, põe a... Lá na sua pasta mode, e a hora que você entrar no game aí, ele vai funcionar, lembrando galera, que esse mode, ele é compatível com os caminhões originais do jogo, ou com caminhões editados que tenha mantido ali o interior original, tá? Outra coisa, é, o site lá pra download do mode é direcionado lá pro rapaz que editou o mode, né, no outro vídeo aí apareceu um monte de gente, ah, coloca o link direto, não, não vou fazer isso não, eu vou pegar o vídeo do cara e vou colocar na descrição, Você vai ver o vídeo do cara lá, vai na descrição do vídeo dele, vai tá o link pra download, o site dele lá, galera, tem uma opção lá, que parece que é pra comprar o mode, mas não é, aquilo ali é caso você queira fazer uma doação, tá? Então vai tá lá, zero, vai tá um botão verde, se você não quiser doar nada, você coloca três zeros, e clica no botão verde, aí automaticamente ele vai girar, vai abrir uma outra página, e lá você só coloca um e-mail, e ele baixa pra você o mode, beleza? Vou rodar um pouquinho aqui pra vocês verem como é que tá aí Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Recalculando Continue à direita, e depois vire à direita Então vocês viram aí, vou mostrar o giro aqui, basicamente é igualzinho do ETS2, o que mudou aí, né, é a roupa, né, agora tá com a blusa aí, né, também mais da hora, e detalhe, né, pra quem sabe editar skin aí, tem um mode lá, agora, pra fazer as skins aí, pra esse mode, né, mano? Você pode colocar aí a skin que você achar mais interessante Lembrando que esse gráfico top aí do American Truck também, na 1.40, lembrando aí, esse é o Western Star aí, original do game, já com aquela opção aí dos novos chassis, né? E esse reboque também vai ser no original, a gente não tá usando nenhum mode gráfico aí no vídeo, belezinha? Então é isso aí, espero que vocês tenham curtido, o link de download aí do mode aí das mãos no volante pro ETS, direcionado lá pro canal do rapaz que liberou, e a gente vai deixar também o link aí do mode pro ETS2 aí, pra quem quiser tá baixando, belezinha? Então é isso aí, espero que vocês tenham curtido o Razer Game, valeu, tamo junto, e eu fui, tchau!